Amores, loja chique, peças de boutique com preço de fabricante, é isso mesmo A partir de 25 reais vamos ter uma diversidade incrível aqui Blusinhas, vestido, precinho de 25 reais é aqui na Dan Modas E eu vou mostrar tudo pra vocês Já curta, compartilhe esse vídeo e também se inscreva no canal pra não perder nenhum detalhe Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades do canal E vamos conferir todas as novidades da Dan Modas, vamos? Cartãozinho da loja tem WhatsApp, tem Instagram, eu vou deixar todas as informações aí abaixo na descrição do vídeo e também na telinha Vou passar uma referência aqui pra vocês Estamos na rua Conselheiro Belisário 172 E aqui, olha, bem de esquina temos a rua Miller Fica facinho vocês encontram, olha Voltando pra cá, bem aqui na outra lateral, na outra esquina temos a rua Maria Marconina E a Dan Modas fica 172 na rua Conselheiro Belisário com muitas novidades Mas eu já vou aproveitar pra mostrar pra vocês a vitrine dessa loja que é sucesso Gente, preço muito bacana que eu tenho certeza que vocês vão adorar tudo que eu vou mostrar Vamos conferir aqui a maniquinha, olha só A vitrine que está show, maravilhosa, calça pantalona, blusinhas O conjunto que eu já vou mostrar pra vocês aqui que eu estou irmã gêmea hoje, que tá show Mais conjuntinho aqui, olha, você pode montar o look blusinhas com shortinho Temos uma diversidade bem bacana Mais uma parte dessa vitrine que está sucesso, chegou novidades Aquele conjunto em moletinho também é novidade que acabou de chegar na Dan Modas E lá dentro já tem um balcão nos esperando Vamos correr aí Como eu falei pra vocês, gente, blusinhas e vestidos de R$25,00, valor à vista Cada um mais um do que o outro Olha só, os vestidinhos de R$25,00, lindos, lindos Mas ali no balcão tem vários modelinhos e várias estampas pra vocês E já vou apresentar esse look que está divino Olha só, gente, a blusinha linda, show Com a calça jog no tecido duna, forrada Sol demais, hein, gente? Calça jog forrada e o look que ficou lindo, lindo, completo Gente, olha só A blusinha R$28,00 A calça R$42,00 Por apenas R$70,00 Você vai levar esse conjunto aqui que está maravilhoso Deixa eu dar uma voltinha aqui pra vocês verem Eu amarrei aqui pra frente, tá? Mas tem a ideia de você amarrar também pra trás Aí você amarra do seu jeito E você pode montar seu look que é bacana demais Vende a parte que é o legal da Dan Modas A calça R$42,00 E a blusinha R$28,00 E o conjunto completo R$70,00 Temos uma arara aqui, olha Refleta de modelos lindos Que eu também vou mostrar pra vocês Calça jog, blusinhas Com esse valor incrível, gente De blusinhas aqui Valor à vista de R$25,00 Que é bacana demais Vou mostrar pra vocês Pela blusinha show, igualzinha que eu estou usando Olha isso aqui, gente Ela tem o detalhe pra amarrar aqui, ó Tanto você pode amarrar pra frente Igual eu fiz Eu amarrei aqui pra frente Como você também pode amarrar pra trás Linda, linda Com esse valor bem bacana De R$28,00 Você pode montar seu conjunto Já levar a calça jog Já o look completo Tá bacana, né, gente? A calça jog, como eu falei pra vocês Tem bolso, tá? Não é qualquer duna, tá? É um tecido duna bem encorpado Forrada, ó Forradinha por dentro Tá show Maravilhosa mesmo Não tem transparência A qualidade, gente Vocês podem confiar Porque é peças de qualidade Quando eu falo pra vocês Que é peça chique Peças de boutique E com preço de fabricante É verdade R$42,00 A calça jog E a blusinha, ó Pra você já levar o look montado Conjuntinho Por R$28,00 R$70,00 Você já vai levar esse conjunto maravilhoso E temos também Mais opções de cores Olha só Temos opções de cores bacana Aí pra você já levar Seu conjunto montado Temos mais opções Aqui, amor E shortinhos Olha só os shortinhos Lindos, lindos Com bolsinho Lisos estampados Olha os estampados Que estão show E a estampa que está linda, né, gente? Olha, com bolsinho Naquele tecido seda crepinho Que não amassa Não encolhe Maravilhoso Gente, olha só Os shortinhos lindos MG e GG R$20,00 No cartão E no dinheiro À vista R$17,00 Olha isso aqui, gente Com os tamanhos bacanas Por R$17,00 No dinheiro À vista Na transferência bancária No Pix Você vai levar Esse shortinho Com esse valor bacana Aí pra vocês Que revendem empreendedores Blusinhas Como eu falei pra vocês De R$25,00, gente É show demais Valorzinho No atacado E no avista Tá, gente? Olha R$25,00 Linda, linda Cada uma Mais linda do que a outra Ó Tecido no viscolinho No viscose Bem encorpado Com a gramatura R$120,00 Maravilhosas As blusinhas Por R$25,00 O que é bacana Diferenciado Aqui da Dan Modas Temos tamanhos MG e GG Olha só Essa aqui já tem detalhe Aqui, ó Na lateral Linda demais Lisas e estampadas Temos uma diversidade Incrível aqui Pra vocês Essa aqui, gente Olha só a fendinha Aqui, ó Na lateral Ela tem essa fendinha Aqui Tá show E tamanhos bacanas Aí pra vocês Que revendem Olha só, amores Atacadinho aqui da Dan Seis peças variadas Vocês já levam No valor de atacado E enviar Também envia Pra todo o Brasil Acima de seis peças variadas Que tá bacana demais Olha só Quantas opções Lisas e estampadas Aí pra vocês Esse modelinho aqui Também tá linda Linda Com várias opções De estampa Ela tem esse detalhezinho Ó Pra fazer a amarração Tá show, hein, gente Show demais E com esse preço especial De R$25,00 Quando eu falo Que é sucesso Loja de fábrica Preço de fabricante Peça de boutique Por R$25,00 Olha só Os modelinhos Que estão lindas Lindas, gente Essa aqui Tem todo diferenciado Ó Com esse detalhe aqui De botãozinho Tem o detalhe Pra fazer amarração Tecido Viscolinho Tão cores lindas Lampadas lisas Vários modelinhos Bacana E a ideia também Amor Se você montar Seu look Que tá bacana demais Né R$25,00 De modelinho Tá show, hein Mais opções De modelos Olha esse daqui O estilo cropped Isso está lindo Também Dá pra montar Com a calça Jog Olha só Montando com a calça Jog Vai ficar maravilhoso Também Essa opção Aqui Olha De cropped Também R$25,00 Aquela blusinha Mais soltinha Aqui O barrado Mais espojadinha Com fendinha R$25,00 Olha só Esse outro modelinho No Duna Também R$25,00 Cada um Mais linda Do que a outra E com esse Precinho bacana Pra esse fabricante Mesmo Porque é R$25,00 E a partir De seis pecinhas Você já leva No atacado Lembrando, amores Que esse valor De R$25,00 É a vista Transferência bancária Fix Ou na loja presencial A vista, tá No cartão Vai sair por R$28,00 Esse modelinho Que eu acabei de mostrar Pra vocês Crópedes Vários modelinhos De crópedes Também Olha só Esse daqui Que está show Tem zíper Atrás Por R$25,00 Tá lindo esse Ideia legal Também Pra montar Com a calça jog Que está show Olha só As opções De modelinhos De crópedes O que é legal Gente Que é aquele Crópede Mais compridinho Que vai até O pós da calça As opções Aqui Vários modelinhos Limpos Pra vocês Eu adoraria Gente Ficar moçando O dia inteiro Porque tem Muita peça Bacana E é legal Que é loja De fábrica Pra vocês Com preço Baixo Pra vocês Empreendedores Logistas Sacoleiros Empreendedores Opções de modelo Esse modelo Que já é R$27,00 Que já é R$27,00 No dinheiro E R$30,00 No cartão No dinheirinho À vista Ela vai sair A R$27,00 Tem esse detalhe Aqui De babadinho Decotinho V E a manguinha Com o elástico Que está show R$27,00 Modelinho Amor No dinheiro À vista E cores Bacana Aí pra vocês Olha só As opções Aqui da regata Com elástico Aqui Decotinho V Lindas, lindas E temos cores Bacanas E aquela blusa Maior Essas daqui Gente Essa blusinha Aqui é a blusinha Famosa Ariel Que está show Olha que linda Modelinho bem soltinho Bem despojadinho E essa aqui É um tamanho M No avista Vai sair R$30,00 Essa blusinha No tamanho M Está show Mas tem até O GMG R$30,00 Cartão R$34,00 Olha só A opção de estampa Que está linda, linda Ela tem o detalhe Aqui Olha Pra fazer o ajuste Pra você ajustar Bem soltinha Despojadinha Com essa manguinha Tem o detalhe aqui Olha De um babadinho Bem discretinho E esse preço Que é bacana demais Tamanho M G R$30,00 A vista E no cartão R$34,00 O que é legal Porque a loja Também dá a opção Pra você comprar No cartão Conjunto Que é novidade Já chegou E é sucesso Na Dan Modas Olha só Que maravilhoso Gente Aquele conjunto No moletil Que está show O casaquinho E a calça Pantalona Que está maravilhosa Olha que linda Maravilhosa Um conjunto de moletil Com calça Pantalona Que já é sucesso E é novidade Olha Tem bolsinho Olha que bacana A qualidade Maravilhosa Aquele tecido Bem cortado Olha o peso Da peça É peça chique Peça de boutique Com preço e fabricante Quer saber Por quanto Você vai levar Esse conjunto Maravilhoso Por R$82,00 No Avista E R$92,00 No cartão Lindo demais Olha só Gente Você também pode Levar a parte Isso que é o legal Você pode levar A panta Com outra blusinha Tem ideia De cores Aí pra vocês Que está bacana Demais Diferenciado Aqui da Dan Modas Esse precinho De Avista Você está levando É com 10% De desconto Tá amores Esse precinho Que eu já estou passando Já está com 10% De desconto Se você levar No cartão Você vai pagar R$92,00 Avista No dinheiro R$82,00 Opção de cores Eu peguei duas peças Cores diferentes Só pra vocês Terem ideia Que você pode montar Um conjunto Com cores diferentes Olha que bacana Gente A pantalona No verde Você pode levar Um conjunto Da mesma cor E também Um casaquinho Com a panta Da mesma cor Então temos Várias cores Aí pra vocês Chegarem aqui Na Dan Modas Ficarem à vontade Pra fazer suas compras Lembrando que a loja Tem um diferenciado Incrível A parte de 6 peças Variadas Ela já envia Aí pra vocês Pra todo o Brasil O ônibus de expulsão Aqui na região do Brás Faz correio Faz transportadora Então é só você Chamar a loja No WhatsApp E negociar Gente Olha só O conjuntinho No Duna Que está show Também Olha só Ideia Que você levar O conjuntinho Diferente Com a regatinha A calça de óleo Que está lindo Lindo Esse precinho Que eu passei Pra vocês Eu falei Pra vocês Que temos Preços incríveis Demais Olha só Gente Esse vestido Por apenas R$25 Suplex de poliamida Suplex de poliamida Temos várias opções De modelos E de estampas E com esse precinho De R$25 Olha só Essa outra opção De estampa Também está lindinho R$25 Mais opções Aqui Olha De vestidinhos Maravilhosos No suplex de poliamida Que é qualidade Bacana Por R$25 E estampas Bacanas E mais pra vocês E aquele shortinho De linho Que está sucesso E com preço Maravilhoso Gente Olha R$32 Valor Noa Vista Cores Bacana Pra vocês E é linho Né gente Shortinho De linho Por R$32 Noa Vista E no cartão R$34 Também temos Blusinhas De malha MG E GG R$25 Até durar o estoque Aquelas blusinhas Mangalonga Da nova coleção Já chegou Aqui na Danza Olha que bacana Gente Com a qualidade Maravilhosa Hein Malha Biscolaica Bem encorpada MG E GG Por R$25 Que está show Hein Gente Olha a cor Garanta suas peças Loja de botique Peça chique Com preço fabricante Peças de qualidade E não esqueça Amores Que a loja faz envio Pra todo o Brasil Acima de 6 peças Vindo da loja Fala do canal Gente Só não compra aqui Quem não quiser Esse conjunto Maravilhoso Quer que eu falo O precinho Quer que eu fale R$63 No avista Saiu na forrada Bem encorpada Olha só Vou parear aqui Lado a lado Só pra você ver O verde e o preto Tamanhos MG E R$63 No atacado E no avista Tá E no cartão R$70 Tá bacana Que é o diferenciado Aqui da Dan Modas Eu vou deixar o link Do WhatsApp Aí abaixo Pra vocês entrarem direto Já fazerem seus pedidos É A loja envia catálogo Pra vocês Tá E você também Pode estar Conferindo todas as peças No Instagram Da loja Vindo da loja Fala do canal Lembrando que ela envia Pra todo o Brasil Ok amores Deixando o curto E se inscrevendo no canal Beijo, beijo E se inscreve no canal